O inverno chegou em Antonina. A brisa gelada contrasta com essa calorosa cidade litorânea. As ruas estão pacatas, mas os ouvidos atentos percebem uma movimentação diferente. No armazém Macedo, as escolas de samba da cidade se preparam para um desfile especial no carnaval fora de época. O Carnafest irá trazer toda a energia do carnaval de Antonina para dentro do Festival de Inverno da UFPR. A Antonina é receptiva, toda a vida foi. Então, dizer para as pessoas que a gente está fazendo tudo com carinho, com amor, a gente está tentando agregar e a gente pretende fazer uma festa bem bacana. Todas as escolas se uniram, irão trazer duas alas para a avenida, assim como traremos também duas alegorias com seus destaques, comissão de frente, e por último nós teremos a ala dos abadás. Nós temos o Veneza, que é da Ponta da Pita, e por último nós teremos a comunidade LGBT, que também estará conosco. Após dois anos sem carnaval na cidade, o Festival de Inverno irá proporcionar um desfile fora de época, demonstrando toda a força do carnaval de Antonina. Pense nessa pandemia, dois anos sem festividade nenhuma na rua. Graças a Deus, com o avanço da vacina, nós poderemos ir para a avenida. Então, vamos brincar com maior respeito ao próximo, todos que estiverem na avenida. Para o evento, as escolas de samba de Antonina se uniram e criaram um samba-enredo valorizando a cultura caissara. É uma homenagem, é uma homenagem ao nosso povo caissara, não só aqui de Antonina, mas de todo o litoral. Mas a gente fez um apanhado assim, bem resumido, que envolve todos os caissaras. São costumes, comidas. Como de costume, a UFPR irá levar uma série de oficinas direcionadas às escolas de samba de Antonina. Uma oportunidade de compartilhar conhecimento e fortalecer as festividades da cidade. Porque a gente também tem interesse em aprender, a gente não sabe tudo. Então, tudo que vem de novo para a gente é bacana, é produtivo. Então, a gente vai participar das oficinas, a gente também vai aprender. E a gente quer levar alegria, levar cultura para as pessoas que vão participar. A gente já tem esse trabalho com a universidade que a gente vem realizando. E é uma parceria que tem dado certo, que para a gente tem sido bem bacana. O desfile está programado para o dia 23 de julho, a partir das nove e meia da noite, na Avenida do Samba, em Antonina. E para quem ainda estiver em dúvida, fica o caloroso convite dos anfitriões. Só chegar, quem tiver sua camiseta também, seu Abadá, sua fantasia, será muito bem-vindo. Para nós aqui de Antonina, o momento do carnaval é a glória. Tirar esses dois anos de ferrugem do corpo no carnaval. Ritual que vem, eu meia da noite no carnaval. Obrigado.